E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Quem me acompanha já percebeu que nos vídeos anteriores eu foquei bastante nas espécies híbridas e hoje eu separei mais um dragão nesse estilo. Como tá aí no título, eu vou falar sobre o andarilho mortal. Sim, ele também é um híbrido, além de ser bem raro nesse universo. O vídeo de hoje tá sendo um tipo de especial, pois no final do mês já é Halloween e nada melhor do que um dragão fantasma para fazer esse episódio. Enfim, eu não vou ficar enrolando, mas não esquece de dar uma olhada aqui em cima no card. Então agora, vamos começar! Andarilho mortal, o que esperar de uma criatura com esse nome? Bom, ele apareceu no School of Dragons e foi incluído no evento de Halloween, que acontece todo ano dentro do jogo, revelando que ele faz parte do universo dos jogos e ainda por cima é um híbrido. Eu acho que ficou bem fácil de identificar, mas quem ainda não conseguiu, o andarilho mortal é a junção de um pesadelo voador com um picada veloz. De fato, eu gostei muito dele, principalmente em questão do visual. Podemos ver que ele tem uma estrutura corporal semelhante ao picada veloz, com um par de asas frontal e outro um pouco menor na parte de trás. É notável a presença de espinhos, que vão da cabeça até a cauda e alguns flagelos, principalmente na ponta das asas. De modo geral, ele tem uma aparência comum, somente com algumas alterações. Vale ressaltar que a coloração do andarilho mortal é algo muito interessante. Como já deu pra ver, ele possui um tom de pele azulado, voltado ao neon. Sua cor é um tipo de azul fluorescente e causa bastante presença em qualquer lugar. Afinal, esse detalhe combinou muito bem com a proposta e deu ênfase a mais no visual. Como eu falei, a ideia do jogo era criar um conjunto voltado ao evento de Halloween. E todo o corpo brilhante se encaixou nesse quesito, fazendo referência a uma criatura assombrosa. Eu só não entendi muito bem a relação com o picada veloz, mas no final, tudo combinou certinho. Além de que esse nome é muito legal e reforça a ideia de que, de fato, ele é um dragão fantasma. O andarilho mortal passou a ganhar algumas habilidades, que deixaram ele ainda mais poderoso. De acordo com a definição dentro do jogo, esse dragão é capaz de produzir uma névoa azul, que pode ser disparada contra os inimigos e, ao atingir o alvo, causa uma grande explosão. Foi falado que seus ataques podem destruir qualquer tipo de material, por simplesmente possuir uma toquecina muito perigosa. Outra vantagem é o seu próprio corpo brilhante. Por ser considerado um dragão de hábitos noturnos, dificilmente os vikings o encontram durante a luz do dia. Isso não ocorre à toa. Aliás, quando está de noite, ele se destaca em meio à escuridão. E quando uma criatura se aproxima, passa a perder a visão por um curto período de tempo, devido ao forte brilho que emana de sua pele. Podendo servir também como um refúgio, onde o andarilho consegue se reposicionar ou até mesmo realizar um ataque surpresa. Puxando mais para o lado do Picada Veloz, ele é capaz de atingir velocidades exorbitantes, conseguindo voar e correr no solo com muita rapidez. Com certeza é muito complicado acompanhá-lo e sua agilidade pode ser útil em situações de risco. Não sabemos exatamente se ele dispara algum tipo de chama, porém a névoa azul pode ser considerada o seu poder de fogo. Em combate, a combinação da força com a extrema adaptação no ambiente acaba deixando o andarilho quase imbatível, pois facilmente vai ser capaz de se esquivar e de efetuar golpes com precisão. Por ser uma criatura híbrida, ele não necessita de nenhum tipo de química para manter seu brilho azulado. Apesar de que algumas algas podem ajudar a manter o corpo sempre radiante. Isso ocorre devido à substância presente na alga, que auxilia também na recomposição da força corporal. Além delas, o andarilho se alimenta de peixes e sai para caçar durante a noite. Vale lembrar que seu habitat natural são lugares isolados, como por exemplo ilhas ou florestas, em que possa viver sem se preocupar com algum tipo de ameaça. Ele é o único híbrido da espécie, então pode ser considerado uma criatura lendária nesse universo. Voltando à força em combate, a resistência não é o ponto forte dele, mas o andarilho compensa isso no poder de fogo e nas outras capacidades. Como na inteligência e na velocidade extrema. Esse dragão pertence à classe Mistério, por conta de algumas habilidades, que ainda não foram exploradas completamente. Lembrando que ele pode ser classificado como porte médio, embora seu tamanho em metros não tenha sido revelado. Pelo que deu para ver, o andarilho é de fato muito forte, mas será que ele possui alguma fraqueza? Bom, eu acho que no jogo não foi citado nenhuma vulnerabilidade, mas pode-se dizer que uma delas é a falta das algas brilhantes. Quando estiver machucado ou precisando recompor suas energias, a melhor opção é recorrer a essas algas. Porém, caso não tenha como se alimentar, o andarilho vai continuar enfraquecido. Outra vulnerabilidade é a falta do grupo. Ele herdou boa parte das características do picada veloz, mas não herdou a principal, que é a dependência do bando. Ao mesmo tempo que isso é bom, também pode ser ruim. Afinal, viver sozinho é perfeito, desde que você esteja preparado para tudo. Agora com o grupo, fica bem mais tranquilo, porque um cuida do outro e assim todos irão ficar em segurança. No caso, o andarilho talvez não consiga lidar com alguma ameaça e pode acabar sendo pego por algum caçador. Em relação à personalidade, esse dragão é bem agressivo e prefere manter distância dos vikings. Ou seja, ele não pode ser treinado. Lembrando que no School of Dragons é possível treinar ele, mas por conta da interação no jogo. Resumindo, ele possui uma natureza hostil e não gosta de ser incomodado. Uma curiosidade é que a combinação do andarilho foi algo bem improvável e esse motivo deu a ele um crédito a mais. Embora seu comportamento agressivo seja apenas uma forma de proteção, ele é bem amigável com outras espécies e pode fazer amizades tranquilamente. De fato, esse dragão merecia ter aparecido mais vezes na franquia, pelo menos ter sido incluído em alguma história em quadrinho, fazendo referência a algo sombrio. Na questão do jogo em si, o andarilho foi lançado exclusivamente no evento do Dreadfall e por isso retorna ao jogo somente nessa data. Muitas pessoas gostaram dele, principalmente por conta da aparência, inclusive eu. Apesar de não ser tão conhecido, esse dragão guarda muitos segredos e é um híbrido muito poderoso que mereceu fazer parte do universo de como treinar o seu dragão. Pessoal, espero que tenham gostado de conhecer o andarilho mortal. Se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificações. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal e de compartilhar com os amigos. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse dragão e se você já conhecia ele. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord e agora aí na tela vai tá passando o arroba do meu Instagram pra quem quiser. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho